Parecia time de pai contra filho. Eu falava, João Paulo, pelo amor de Deus, João Paulo, aonde tu encontra, não é nem margato, leopardo, esses leões, tu encontra aonde? Ele, na Bahia, lá, não sei o quê. E o Vitória, no antigo centro de treinamento ou estádio, eu não lembro direito, tinha um cartório. E esse cartório pegou fogo. Ninguém sabe por quê, pegou fogo. Eu falei, João Paulo, desde que o cartório pegou fogo, eu nunca mais vi um time de pai que tu formou desse jeito e tudo mais. E o João Paulo morre de rir, entendeu? A gente fala isso. Depois que o cartório queimou, o Vitória nunca mais ganhou nada na base. O Vitória ganhava tudo na base, tudo. Se tu pegar o histórico aí, o Vitória ganhava tudo. Mas era tudo nesse cartório lá que, não sei por quê, carrega as d'água, pegou fogo e a história mudou. Mas a gente brinca, mas tem muito disso no futebol. Coincidências da bola. Mas, cara, até onde vale a pena o cara ser gato, assim, na boa? Pra mim, não vale a pena nada. É, não, mas... Assim, o Emerson e o Emerson Sheik pegaram o gato dele, né? Foi gato. O Emerson jogou mais ou jogou menos porque foi gato? Não. Vamos supor que o Ronaldo Fenômeno é gato. Ele jogou mais ou... Não. E vários outros pegaram aquele do Santos também, o Sandro Hiroshi. Pegaram também. Todos eles, os que performaram e chegaram no profissional, não adiantou nada ser gato. Ah, o menino de 17 anos jogando como o menino de 19 valorizou lá atrás. Lá atrás valorizou. Mas depois chegou no profissional. De repente, na primeira venda, você tem uma... Um ganho. Porque o menino tá sendo vendido como um garoto muito novo. Mas depois, ele é um profissional como outro qualquer e ele vai performar aquilo. A maturidade fica igual pra todo mundo. Não muda nada. Porque o gato só é bom na base, né? Então, entre aspas, se é bom na base, se o cara performa e tá jogando contra um cara mais novo, ele performa. Mas depois, ele chama o profissional. O que é bom, continua bom. E o que só era bom na base, mente some, né? Ou viajei. É exatamente isso. Tinha um outro caso também. Marcos Alexandre, beijo, querido. Marcos Alexandre foi meu treinador no Botafogo muitos anos no Vasco. E o Vasco tinha uns históricoszinhos lá atrás, há muitos anos atrás. Não agora, mas na época que se fazia muito gato. Tinha uns problemas dos cartórios. Que os times do Marcos Alexandre, Marcos Alexandre era do Mirim, infantil do Vasco. E também o time também era aqueles. Aí a gente brinca, fala que... É brincadeira isso, mas a gente só pra... A gente fala que teve uma final do Vasco e o centroavante do Mirim meteu um gol, foi a parque bancada e apontou. Filho, é pra você, meu filho. Filho, é pra você. A gente falava isso do Marcos Alexandre. Falava Marquinhos, cara, da onde você também arruma esses meninos? Tudo de bigode, já perna grossa, tudo no Mirim e no infantil. Mas tinha antigamente. Hoje mudou muito essa realidade, né? Mas antigamente era brabo, brabo. Hoje em dia nem tem mais como muito por lá essa parada, né? Porque hoje em dia tá mais difícil, não tá não? Tá, tá bem mais difícil até por tudo, mas... Ainda existem alguns pais que não agora, né? Que tá nascendo agora, mas... Conheço também algumas histórias que o pai esperou dois anos pra registrar o filho. E aí é o gato legal. Ele espera dois anos, a mãe fica brigando. Vai registrar o menino? Ele não, espera, espera. Mas hoje em dia eu acho que nem pode mais fazer isso, né? Enfim, a lei mudou. Hoje em dia até pra tu... O filho tem que nascer, já tem que ter o CPF pra deduzir de imposto de renda. Acho que já sai da maternidade já com documento. Então não tem muito hoje em dia como fazer isso. Mas antigamente... Você vê muito isso acontecer também. Teve até agora, né? Um Mundial Sub-17. Até hoje isso acontece. Tu pega o time que ganhou da Argentina. A Argentina eliminou o Brasil e teve um time africano que eliminou a Argentina. Se tu pegar os meninos do Sub-17 desse time africano aí, tem uns três ali que tem filho já. Com 17 anos de idade já tem uns quatro filhos. E isso acontece muito, né? Nessas seleções de base africanas acontece muito. Foi a seleção de Mali, pode ser? Eu acho que foi, não foi? E você pega... Você vê o rostinho dos meninos lá, eles estão um pouquinho mais maduros do que pra idade de 17 anos. Foi, foi Mali. Tem um que fez um gol lá, que Deus do céu. E arrancada. O que eu ia te perguntar? A gente tava falando de base. É, você falou... Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba fora do jogo de teste em todas as redes sociais. Mas pelo visto, tamo expulsando. Então vai, me ajuda aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho